Na tarde dessa quarta-feira, a Polícia Militar foi acionada a comparecer na rua Moreira Salles, que fica no bairro Teixeirão. Segundo as informações, os policiais foram acionados para atender uma ocorrência de furto à residência. Eles se deslocaram até o local e se depararam com o pai da vítima na qual a residência foi furtada. Diante dos fatos, foi repassada as características do infrator aos policiais que estiveram realizando diligências. E a partir de então, conseguiram localizar o infrator e trouxeram ele até a Delegacia de Polícia Civil, juntamente com os objetos furtados e também uma antena parabólica que havia sido levada da residência. Sim, positivo. A central recebeu informação de um furto no bairro Teixeirão. E a testemunha aí, que é o pai da vítima, ele mora vizinho e ele percebeu alguém mexendo no quintal da sua filha. E quando ele saiu para averiguar, ele se deparou com o agente com a antena parabólica dela nas costas, já em fuga. Então ele correu atrás e alcançou o agente. O agente deixou a parabólica para trás. Quando a guarnição chegou ao local, nos deparamos já com a testemunha, já com a antena, em mãos, já retornando para a sua residência. E ele informou as vestes do agente. E a guarnição de diligências logrou êxito e localizaram o agente aqui próximo à base da Polícia Militar no bairro Teixeirão. As características, a testemunha lá, que é o pai da vítima lá, ele afirma que era ele. Inclusive as vestes que foram passadas por ele, a testemunha lá, então ele não devia nada para a polícia. Além da antena parabólica, ele ainda tinha uns outros objetos em posse. Certo, ele tinha um alicate, uma truquese e um celular, que não foi levado dessa residência, mas pode ser produto de furto de outro local. Tchau. Tchau.